Quero dizer a todos os meus amigos e amigas do município de São Paulo de Olimença. É uma cidade em que tenho muito carinho, porque é a cidade em que gerou uma das minhas avós. E com certeza o fruto do nosso trabalho vai beneficiar o município de São Paulo de Olimença. 20 mil votos. Agradeço ao prefeito, às lideranças e toda a população que votaram no Miquel e acreditaram na nossa proposta. O que nós vamos fazer? Vamos aumentar a construção de casas no Amazonas. Isso em todas as cidades, para que o Amazonas se torne um polo estadual turístico para toda a nossa nação brasileira.